Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Veja, segundo as pesquisas, o QI nacional médio caiu 30 pontos nas últimas décadas. Então, é aquela pergunta que eu faço aqui, tem um sujeito seguinte, ele está desempregado, o carro dele quebrou, o cachorro fugiu, a mulher foi embora com o vizinho, ele tem um monte de problemas e, ademais, ele está louco. Qual problema você tem que consertar primeiro? Você vai botar toda a vida dele em ordem para depois ele arrumar a cabeça dele? Não dá, meu filho. E é isso que estão tentando fazer no Brasil. E se você pega uma população e, sobretudo, uma classe dominante que está totalmente enlouquecida, totalmente alienada da realidade, e quer que ela resolva os problemas, e acha, por exemplo, como uma eleição pode resolver o problema, ou como uma intervenção militar pode resolver o problema. Não, não tem outro jeito, a única ação que é viável e possível é você tentar criar as coisas, fazer desde a sua base, que é a vida intelectual, sem sombra de dúvida. Isso sempre foi assim e sempre será assim. Se você pegar, a Revolução Francesa foi antecedida por 70 anos de debates entre intelectuais, 70 anos, meu Deus do céu. A Revolução Russa, a mesma coisa. Veja, a agitação intelectual no meio revolucionário já está totalmente documentada nos livros, por exemplo, nos livros de Dostoiévski. Aquele pessoal passava a noite inteira lá bebendo chá e vodka, discutindo coisas, podia ser coisa estratosférica, mas era a agitação das ideias. E, no fim, algumas se canalizam em uma direção efetiva. Veio quando apareceu o Marxismo, o Marxismo tinha uma concepção mais abrangente que os outros, engoliu todo mundo e fez a Revolução. Todos os movimentos são desse tipo. Se você pensar, quando explodiu, por exemplo, o fascismo e o nazismo no século XX, quando começa isso a se preparar? Isso começa no dia seguinte da Revolução Francesa. Começa a surgir, vamos dizer, propostas alternativas. A Revolução Francesa veio junto com uma onda nacionalista. Foi a época das independências nacionais. Apareceram a independência nacional na Europa, na Ásia, na América Latina, o diabo. E, em seguida, o movimento se bipart, uma ala nacionalista que vai se tornando cada vez mais reacionária e uma ala internacionalista revolucionária que vai, depois, se consolidar no Marxismo, com a ideia do proletariado universal. E é justamente isso o que eclode depois na Revolução Comunista Russa e nas Revoluções nazifascistas na Itália, na Alemanha, etc. Quer dizer, é um movimento revolucionário que se bipart, mas essa bipartição já vinha de um século antes. E se você documentar, se você rastrear a história dessas... Existe um historiador israelense chamado Zev Sternhell. Ele escreve um livro de 1.200 páginas, um negócio horroroso, mas está tudo documentado ali como é que essas ideias foram se formando. No livro do James Billington, também, Fire in the Mind of Man, tudo isso é uma coisa que é conhecida dos historiadores das ideias. Só que precisa estudar para saber como é que funcionam essas coisas. Não há movimento político que apareça diretamente na política. Isso é impossível. E vai aparecer, sobretudo, como força eleitoral? Do nada. Sem uma retaguarda intelectual? Não tem. Não dá para fazer isso. Então, isso tudo está acontecendo diante de nós, e eu acho que nós aqui, os alunos do meu curso, são o único grupo nacional que está consciente disso. E o que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Nós podemos continuar nos preparando e podemos, de vez em quando, advertir as pessoas. Falaram, vocês estão indo com muita sede ao pote, vocês são cultores sistemáticos da ejaculação precoce. Vocês têm tanta ejaculação precoce que vocês, hoje, acham que essa é a única atividade sexual que existe. Não concebem outra. Já acostumaram. E esse negócio da exposição, essa reação à exposição do humano, bom, o que tinha que fazer ali? Bom, você tinha, em primeiro lugar, combater os caras na esfera intelectual, desmoralizando-os. Por exemplo, ninguém se lembrou do seguinte, tem esses caras, não, nós temos aqui a arte e o moralismo. Esse foi o confronto, não foi? Então, pega o representante da arte e fala, então, meu filho, agora você vai me explicar qual é a diferença entre o que é arte e o que não é. Nenhum sabe. Nenhum tem cultura, nenhum pensou no assunto cinco minutos e não leu nada, 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 nada sobre isso. Então, ele está falando em nome de uma mera palavra, vazia, está certo? E se aproveitando de uma aparência para enganar a gente que é mais trouxa do que ele ainda. E se o sujeito, 99% vai responder, ah, isso é uma coisa subjetiva, mas se é subjetivo, por que o seu subjetivo vale mais que o do vizinho? Você está nos impondo a sua subjetividade. Então, se é uma questão de gosto, então é o seguinte, a maioria vezes, você está contra o gosto da maioria, então cala a boca. Quer dizer, numa esfera intelectual, esse pessoal seria derrotado, esmagado, humilhado e voltaria para casa com o rabo entre as pernas. Na esfera jurídica que eles ganham. Por quê? Não há tipicidade do crime. Mas, como o pessoal é incapaz da verdadeira luta intelectual, até, quando eles falam de guerra cultural, eles estão falando de propaganda apenas. Isso é o que o pessoal da direita entende como guerra cultural. Mera propaganda. Quando a propaganda é o fim da guerra cultural, é a consumação da guerra cultural. Não é guerra cultural ainda. Guerra cultural começa na esfera intelectual mesmo, né? Quando é incapaz, vamos dizer, de efetiva guerra cultural, então você parte para a guerra eleitoral, não é isso? Para a porrada, intervenção militar, etc., ou para a esfera judicial. É o que tem. Só que você não tem uma atmosfera cultural, social, psicológica o suficiente para isso. Então você vai perder. Mesmo quando está tudo ganho. Veja, a direita nacional tem o apoio da quase totalidade da população. Na mais modesta das hipóteses, 60%. E ainda assim perde. Estão entendendo a gravidade do negócio? Então eu digo para vocês, o Brasil, isso aqui que nós estamos fazendo, isso é o futuro do Brasil. Ou é isso, ou não tem futuro nenhum. Não há nada mais que se possa fazer. Nada, 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 nada. Agora, com os resultados que nós já obtivemos aqui, você tem algumas pessoas que estão espalhadas pela sociedade e que podem, de vez em quando, analisar alguma coisinha, está certo? E, às vezes, isso pode cair na orelha de algum político e ele tomar alguma atitude sensata. Mas é muito pouco ainda. Então, nós temos que correr na nossa preparação. Se nós queremos realmente um futuro melhor, que outro futuro pode ter, se não você saber o que tem de fazer. Mas continuar fazendo sem saber, e essa história, não, nós temos que agir agora. Agora dá para fazer o que já estão fazendo. Estão se ferrando tudo, isso aí dá para fazer. Quer dizer, quando você tem todas as condições de vitória, até esse negócio de eleição, falar, vamos eleger o Bolsonaro. Fala, espera aí, espera aí. Está bem, elege o Bolsonaro. Os caras tiram ele de lá em seis meses. Por quê? Porque você não tem militância organizada para sustentá-lo no poder. Então, você está fabricando um novo Jânio Quadros, está fabricando um novo Fernando Collor de Mello. A direita só elegerou dois presidentes no Brasil, que são esses dois. Esses dois não completaram um ano na presidência. Porque o outro lado tem menos popularidade, mas ele tem o controle do quê? Da mídia, do aparato educacional, etc. De todos. E, sobretudo, do funcionalismo público, meu Deus do céu. Quando você nomeia um cara ministro, ele chega lá no ministério, que tem, sei lá, 10 mil funcionários. Então, aqui é a Estela. A Estela foi testemunha disso. O ministro chega lá, até o office boy contribui para fritar o sujeito, porra. Por que alguns políticos levam vantagem nessa coisa? Porque eles conhecem a turma do ministério, conhecem como funciona o ministério, e são capazes de fazer funcionar. Outros não. Pode ser a pessoa mais competente do mundo. Mas você pega o maior físico do universo, você pega, sei lá, o Stephen Hawking, e põe ele no ministério da ciência e da tecnologia. Os caras derrubam ele, porra. Porque para ser ministro da ciência e tecnologia, você não precisa entender de ciência e tecnologia, você precisa entender de ministério. Uma coisa mais óbvia. Aliás, isso foi uma das vantagens do Ciro Gomes. O Ciro Gomes sabe como funciona o funcionalismo público. Você lembra aqueles debates que ele teve com o Rodrigo Cocô? Lembra? Que ele fez o outro de palhaço, porque... O outro dizia, não, precisa cortar o orçamento. Aí ele dizia, me de onde? Em que setor eu corto? O outro não sabia. Eles vêm com teorias que ele aprendeu na escola austríaca. Ele dizia, mas meu filho, nós não estamos aqui discutindo economia em geral. Nós estamos discutindo um ministério específico. E você precisa conhecer como funciona esse ministério. Então, tudo isso aí são advertências óbvias que eu estou fazendo. Vai ser há 20 ou 30 anos. Se você pegar, por exemplo, o negócio do petrolão e mensalão, em 1993 o PT tem um sistema de informações montado sob a chefia do Zé Derceu, que é um oficial de informações formado em Cuba. Ele ainda é, a história de ex-oficial, cadê o pedido de demissão dele? Cadê a carta de dispensa dele? Não tem. Ele ainda é hoje. Na cadeia ele é oficial do serviço secreto cubano. Então, um homem com treinamento assim, talvez até melhor que o da KGB. Em 93, eu confirmei isso aí, eles já tinham um sistema de informações, tem a ficha de todo mundo. Como é que você acha que mais tarde eles conseguiram subornar todos? Porque tinha essa retaguarda. Isso quer dizer que esse esquema de petrolão e mensalão já estava sendo preparado desde 1993, como parte de um imenso projeto de tomada do poder, que fracassou por acaso na universidade. O Brasil teve sorte, senão seria a Venezuela mesmo. A ideia era fazer no Brasil o sistema venezuelano, sabendo que ia demorar mais tempo e que o governo Lula seria apenas o governo de transição. A etapa seguinte era para ser cumprida na gestão da Dilma, que, felizmente, era um analfabeto, uma idiota. Eu tenho raiva da Dilma? Não, eu adoro a Dilma. Se não fosse a Dilma, nós estávamos todos ferrados. Se botasse o Zé Dirceu lá, eu falava, pelo amor de Deus. Então, eu não conseguia completar uma frase, eu falei, ainda bem. Então, bom, isso era o que eu queria dizer. Mas eu noto, assim, que este horror a qualquer superioridade intelectual tem assumido proporções assassinas, gente. Eles viram uma psicose mesmo, uma coisa muito séria, pô. Você imagina esse rapaz como esse Daniel Arregão, uma raiva que esse sujeito tem, que é um cara analfabeto mesmo, é um cara que sabe tirar fotografia, meu Deus do céu, que é uma coisa, como diria o meu falecido cunhado, um macaco se treinar, ele aprende a fazer. ensina uma caca a olhar, graduar o negócio, ele pique, pronto, isso aí é um fotógrafo. Não estou desfazendo da profissão em geral, temos que levar o negócio um pouco acima disso, mas não muito acima disso. Então, você vê a raiva que esse sujeito, absurda, que esse sujeito tem de vir por nada, de repente, porque, o seguinte, não é que ele tomou partido do outro lado, não, ele está brigando comigo, está brigando com a Heloísa, está brigando com os veadas, está brigando com todo mundo ao mesmo tempo. O que é isso? É cocaína? Eu falo, não sei, mas eu sei que é um puta complexo de inferioridade, inteiramente justificado, e que leva as pessoas à loucura mesmo. Então, você vê, todo esse trabalho que eu estou fazendo, esses 400 aulas que eu dei aqui, mas não sei quantos livros, mas não sei quantos artigos, etc, etc, não parece um negro capaz de discutir o conteúdo. É só xingamento, é só fofoca, isso não é normal, isso nunca aconteceu na história do mundo. Então, se você dizer, o país está louco, eu falo, de fato, mas o país não é um negócio absurdo, o país é nós mesmo, nós todos estamos contaminados disso aí, temos que fazer um esforço para a gente se livrar disso aí, retomar um pouco o senso das proporções. Mas este é justamente o nosso tema. de hoje. Então, fim deste prefácio, todo mundo está muito acostumado com a figura de linguagem que opõe a razão a alguma outra faculdade de tipo emocional, instintiva, irracional, como que é. É razão e fé, razão e emoção, razão e sensibilidade, tudo isso aí circula por aí, que é uma coisa impressionante. e tem pessoas que são, tem até o absurdo, são pessoas que são mais favoráveis ao lado emocional, as que são mais favoráveis ao lado racional. só que bem examinadas as coisas, se você perguntar o que é a razão, a razão é talvez a mais forte das paixões humanas. Ela não é uma faculdade separada que vê e se opõe às emoções, ao instinto, etc, etc. Ela é uma das emoções, é um dos instintos, é um dos desejos, é um dos aspectos da sensibilidade. Há uma perfeita continuidade de uma coisa ou outra, ao ponto de você não conseguir distinguir. Quando você tentar examinar, agora, se você partir do estereótipo verbal consagrado, você já vê tudo assim, tem razão aqui, tem emoção lá. Em que constitui esta emoção, esta paixão da razão? Em primeiro lugar, é o impulso da ordem. Você vê até nos animais. Até animais agem de uma maneira mais ou menos lógica em função dos fins que eles almejam. É sempre do exemplo do gato que vai pular para alcançar em cima do muro. Então, o que ele faz? Ele toma uma distância. Aqui está o muro. Aqui tem o gato, vai para cá, toma a distância X. E calcula o impulso que ele vai precisar fazer para ele chegar aqui. O que ele está fazendo? É uma equação trigonométrica. Não está expressa em símbolos matemáticos, mas é exatamente isso. Quer dizer, o cálculo da hipotenusa que vai... qual é a extensão da hipotenusa que ele precisa para chegar aqui. Então, isso você vê até nos animais. Quer dizer, um certo impulso de ordenar as coisas. Se você perguntar existe alguma emoção que seja totalmente desordenada, eu digo, isso é impossível. Por quê? Uma emoção é o seguinte, você toma aqui um organismo, num momento X, ele está num estado determinado. Então, ele tem um certo peso, uma certa energia, uma certa força, certa capacidade, só que o define, que o descreve naquele momento. E você tem um acontecimento fora que provoca uma reação disso aí. Essa reação é ou não é proporcional ao estado do organismo naquele momento. Então, pronto. Aqui tem o organismo e a sua capacidade de reação. Aqui tem um objeto e o estímulo que ele provoca. Você tem o quê? Uma equação A sobre B igual a X sobre Y. Toda reação emocional é desse tipo. Quando você ouve música, você tem a receptividade, maleabilidade ou rigidez do seu tímpano. Doutorado, você tem um instrumento que emite um som com uma altura X, uma vibração Y e aquilo vai alcançar o seu ouvido. Então, todo mundo da sensitividade, da sensibilidade da emoção, todo ele estruturado matematicamente, todinho. E se não fosse assim, nós não conseguiríamos o quê? Raciocinar. Quer dizer que se o nosso mundo sensitivo e emocional fosse um caos total, nós não teríamos base sensitiva para raciocinar, meu Deus do céu. E a existência da razão seria um mistério inexplicável. Sendo, vamos dizer, uma expressão, ou constituindo-se mesmo do impulso, do impulso, da necessidade, da ordem, ele implica naturalmente proporção e harmonia. você vê esse desejo de harmonia em tudo que todos os seres vivos fazem, na própria conformação deles. Em geral, os seres vivos são simétricos, não são assimétricos. Os seus gestos, os seus movimentos também são, vamos dizer, harmônicos com a forma do seu corpo. não é isso? Os vegetais têm essa simetria, meu Deus do céu. Então, nós temos o desejo de o impulso da ordem, o impulso da harmonia e da proporção, evidentemente. Quando eu falo proporção, isso significa, vamos dizer, que as grandes dimensões do universo que nos cercam contém dentro delas uma inumerável quantidade de proporções menores que compõem esse todo. não é isso? Então, por exemplo, eu estou falando uma coisa aqui, eu estou emitindo uma certa vibração sonora. Cada palavra que eu emito, emita essa vibração e chega na sua orelha e tem uma reação sensitiva em primeiro lugar e que vai transmitir uma série de impulsos neuronais para o seu cérebro e emitir uma reação, digamos, intelectual. Cada uma tem. se você tomar o conjunto da aula, ele é composto desses milhares de proporções, milhares ou milhões de proporções articuladas num conjunto maior e assim por diante. Então, você pode dizer que todo o universo que nos cerca chega a nós como um conjunto imenso de proporções, tão imenso que se torna inabarcável. então, o desejo de proporção e harmonia vem junto também com o que? Com o desejo de controle e segurança. Todo e qualquer animal, quando submetido a um perigo ou um desafio, ele tenta ter uma reação que seja proporcional e harmônica com o perigo existente. não é assim? Então, é o exemplo que dava Santo Tomás de Aquino de uma ovelha que nunca viu um lobo quando ela vê o primeiro ela já sabe que é coisa que não presta e que ela tem que dar no pé. Não consegue, mas ela tenta. Por outro lado, o lobo vai correr atrás dela com uma velocidade o quê? Velocidade suficiente para alcançá-la. Alguém aí está agindo irracionalmente? Não. Está tudo controlado, pesado, medido. Está tudo certo aí. Isso é assim em todo o reino animal e no mundo humano também. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, um bebê recém-nascido no bercinho que estende a mão para pegar uma coisa que está fora do alcance dele, ele está tentando uma proporção que ele não está conseguindo, mas mais tarde ele vai aprender. Está certo? Quer dizer, ele conseguir pegar a mamadeira depende do quê? De que ele faça o cálculo correto da distância, meu Deus do céu. Quando uma criança vai aprender a andar, ela tem que graduar o quê? O esforço muscular com o peso e com a distância que ela quer percorrer. tudo isso é o quê? É a razão, meu Deus do céu. Razão vem do latim ratio, quer dizer proporção. Ainda se usa a palavra razão, não é isso? No sentido de proporção. Qual é a razão de tal coisa e tal outra? do controle e segurança surge uma outra coisa que é o poder. O que é o poder? É a extensão de uma capacidade de controle para além do que você já tem. Não é isso? O que é isso aí? A razão. Ou seja, para eu dominar um território maior do que eu já estou dominando, eu preciso fazer um cálculo prospectivo das possibilidades de ação, das resistências que existem, etc, etc, e agir, como diz o Marx, uma ação racional segundo o Finks. Isso aí todo bicho tem. Então, cadê o abismo de razão e emoção? Falou que a emoção é racional e a razão é emotiva também. Não existe esta coisa. Isso simplesmente não existe, essa diferença. E muito menos uma oposição. Isto é uma figura de linguagem. Isto é um chavão. Isto é um slogan. É um lugar comum. que onde quer que você o use, está certo? Você vai chegar em coisa errada. Quando nós dizemos que o indivíduo está agindo emocionalmente em vez de racionalmente, você sabe que é uma figura de linguagem, isso é uma metonima. Porque se ele fosse agir racionalmente, também precisaria de emoção do mesmo jeito. E para agir irracionalmente, de maneira puramente emocional, ele também está usando a razão, só que ele está fazendo o cálculo errado. Mas o cálculo está presente ali do mesmo modo. Por exemplo, o indivíduo que acha que ele berrando, fazendo choradeira, etc., ele vai conseguir alguma coisa. É um cálculo que ele está fazendo, um cálculo que funcionou algum dia quando ele era criança. Quando ele era bebê, o choro dele exercia uma ação sobre papai e mamãe e eles corriam para ajudá-lo. É irracional isso? Claro que não. Agora o sujeito continua usando o mesmo cálculo, a mesma proporção depois de adulto. Ele está desatualizado, mas ele não está sendo irracional. Ele está usando a razão, só que está usando em relação a dados errados. Ele está preenchendo o esquema racional com informações erradas. Ou seja, é um simples erro e o erro em si mesmo não é irracional. Quer dizer, na verdade, se você pensar bem, ação desordenada não existe. Toda ação é ordenada. Ela pode ser ordenada de maneira eficiente ou ineficiente conforme você alimenta os seus esquemas racionais com dados reais ou fictícios. O que é uma coisa que não depende da razão, mas depende da experiência. Isso depende do aprendizado, da experiência, etc, etc. Quando a gente fala de poder, existem dois tipos de poder. O primeiro é o poder sobre a matéria. Por exemplo, se você vai serrar um pedaço de madeira, você vai ter que calcular mais ou menos a resistência da madeira, a resistência da lâmina, do serrote e a força do seu braço. E o peso. Tudo isso tem que ser graduado. Todas as ações que nós praticamos sobre o mundo exterior têm este jogo de proporções. Até andar, até respirar, tudo isso tem. quer dizer, na respiração existe um cálculo. Por exemplo, existe uma maquininha muito interessante inventada pela clínica Meio, que é para você regular a sua pressão sem precisar tomar remédio. O que ela faz? Ela ajusta a velocidade da respiração com as batidas do coração. Normalmente, nós fazemos isso sem pensar. Mas o que está ali presente? A proporção. O jogo da proporção. O tempo decorrido, o número de batidas e o número de intensidade das respiradas que você dá. Quer dizer, que até na esfera orgânica mais elementar já está presente esse jogo de proporções. Mas, além do domínio que nós exercemos sobre o ambiente material imediato, e que você pode, por os primeiros exemplos, você pode ver, por exemplo, no bebê estendendo o bracinho para pegar a mamadeira que está fora do alcance dele, ou do bebê aprendendo a andar. Existe o domínio que você exerce sobre outros seres humanos. Todos nós precisamos que alguém faça alguma coisa. Por exemplo, o bebê precisa que a mãe lhe traga a mamadeira ou lhe ofereça o peito porque ele não pode dar um peito à mamadeira para preparar a sua própria mamadeira nem muito menos inventar um peito no ar para mamar. Então, ele precisa que alguém faça isso. e o modo que ele tem de desencadear essa ação é chorando. É um apelo que ele faz. Então, entrando aí na outra função da linguagem do Carl Birol, a função apelativa. Você faz algo para desencadear uma reação em uma outra pessoa. Você não está só expressando o seu sentimento, o seu desejo, a sua vontade, você está agindo sobre o outro, você está enviando um sinal. Obrigado. 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 Obrigado.